Olá, meus amores! Tudo bem, gente? O vídeo de hoje é vídeo de pintura. É, gente, eu e Alan decidimos encarar a área gourmet, que tava com a pintura tudo danada, e vamos resolver esse negócio, gente. Você que gosta de vídeo assim, que te incentiva, que dá aquele gás, que eu sei que não é fácil, ainda mais a gente que vai ter que passar nessa corrida, e aí, meu Deus do céu, Jesus nos ajude. Vocês que também estão passando por isso, vamos aqui, gente, vamos com a gente, pega na nossa mão aqui, vamos junto, que a gente consegue. Nós temos uma tarefa muito séria, que é fazer tudo no final de semana. Por quê, Vanessa? Porque nós alugamos uma máquina, eu vou até mostrar ela pra vocês, que é uma máquina de lixar a parede. E eu já expliquei pra vocês, lá onde a gente aluga material, que nem máquina de limpar sofá, essas coisas assim, máquina que você não tem muito acesso, assim, e que não compensa, às vezes, ter em casa. Gente, você paga o aluguel dela, é R$70,00, e você pegando na sexta-feira, depois das duas, você pode entregar só na segunda, então você acaba ganhando aí o sábado e o domingo, né? Então nós já fizemos de casa pensada de pegar essa máquina pra poder fazer tudo que a gente tem pra fazer. Então eu vou gravar tudo pra vocês, nós queremos acabar toda essa área gourmet nesse final de semana, Deus nos ajude, porque depois sem essa lixa vai ser muito mais complicado. E aí já fica a dica pra vocês. Já deixa o gostei, já se inscreva, ativa o sininho, comente com a hashtag no canal. E bora, gente! Bora, porque eu quero ver logo. Assiste o vídeo todinho, você que eu sei que vai me perguntar que cor que é a tinta que você vai passar e tudo mais. Assiste o vídeo com atenção, que eu vou falar o nome da tinta na hora que nós vamos passar, tá bom? Então vamos, gente! Bora começar! Ó, pessoal, aluguei essa máquina agora, ó. Essa daqui é uma lixadeira elétrica, né? Aí eu coloco a lixa aqui, ó, pra quem nunca viu uma máquina dessa. Tá vendo, ó? Essa lixinha custa R$3,50 a cada. Aí vem um velcro, né? Você vem, gruda aqui. E só ser feliz. Agora, vou lixar toda essa parte aqui. E depois, aí eu vou lixar essa parte aqui, né? E aos poucos a gente vai pegando a parte pior, que era pra lá, né? Olha como ficou bonito os pendentes. Mas vamos lá, né? Vamos encarar que eu quero pintar isso daqui aqui hoje ainda de branco gelo. E vamos finalizando aos poucos. Devagar e sempre, é meu lema. Ah, pra quem pergunta, né, Bobojinha? A máquina custa R$70 a diária. Quando você aluga na sexta-feira, você fica até na segunda. Vamos lá, gente. Vamos lá? Bobo, ó. Você vai pegando a tinta branco gelo, a Penélope, um negócio. E a Vanessa, que é a oreia seca, vai limpando. Beleza? É, vamos que vamos. Até parece. E aí Não, 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 I'm about to explode So I've been told that I should fold and give in I can't win in this game, no olha gente e assim estamos o resultado de hoje vanessa tá lavando nem precisa lavar né mas você sabe né mas olha como ficou que legal tá ficando né ok olha isso aqui tem tudo isso ainda pra me terminar mais uma eu fiz aqui terminar uma parede pra dar esperança assim se olha olha pra ela e se vê que você é capaz entendeu aí eu fiz essa parede e fiz também aqui ó tá vendo essa parte branca aqui eu também fiz pra ver se deus se ia dar certo e deu certo graças a deus e é isso resultado de hoje está ficando bonito né nossa que diferença como que pintura dá uma diferença grande né olha que lindo vai ficar bem legal aqui bom dia flores do dia vamos continuar este vídeo bora para a continuação hoje mais um pouco de reforma mais um pouco de pintura minha gente é olha que diferença de parede já ali antes não dava nem para mim virar para lá porque tava toda descascada agora já tá toda bonitona e aí já chamei o marido o marido acabou de levantar levantamos cedo e vamos continuar gente tá dando até eco aqui porque tirei todas as coisas maioria tá tudo espalhado ali eu vou mostrar para vocês tá terrível gente tá precisando de acumulador e aí a gente vai pintar tudo não sei o tanto de coisa que o marido vai fazer hoje mas ontem ele deu uma boa adiantada pintou aquela parede como vocês viram e depois ele passou uma sacorrida nessa parede aqui ó deixa eu mostrar passou uma sacorrida em toda essa parede aqui nessa parte do teto ó aqui nesse canto também que é o cantinho da churrasqueira passou uma sacorrida falta só passar aqui né esse pedacinho mas já passou uma sacorrida aqui tudo aí hoje é só lixar ele já lixou o teto lixou a sanca vai passar uma sacorrida ele passou uma sacorrida numa parte da sanca também vai passar uma sacorrida aqui e fazer o restante do teto olha que lindo que ficou aquele ali gente que ele fez de teste para ver se ele ia dar conta olha que perfeição essa parede né tá uma perfeição olha que linda tá muito linda eu preciso depois limpar os cantinhos e passar uma demão ali que ontem acabou espirrando aí deu uma manchadinha eu vou ter que passar aqui na parte de baixo mas assim seguimos já deu um contraste incrível do do nosso ai meu deus do nosso pendente com a parede sim já ficou perfeito a gente vai colocar os armários ali mas nossa gente nem acredito confesso que estou super empolgada sério de verdade está acima das minhas expectativas eu não achei que ia ficar tão bom assim porque como vocês sabem o alan não é profissional né mas ficou tá ficando muito lindo e acho que vocês estão gostando também essa cor pra quem sei que vai me perguntar essa tinta que eu estou usando a cinza ela é da dakar penelope vai no banheiro essa tinta opa está estourando ela é branco gelo só que o gelo dela não veio da cor que eu queria é o que eu fiz eu coloquei umas gotinhas de bisnaga preta mexia até dar esse tom ali mas foi bem pouquinho mesmo gente foi uma uns guichadinho que eu coloquei misturei deu cinza ali porque o branco gelo dele veio um gelo muito clarinho ou ela falou que veio gelo que teria que ser original né mas quando eu comprei a minha tinta lá de dentro de casa que eu pintei ela era branco gelo mas ela era de outra marca e essa marca eu não acho mais aqui e aí eu fiz isso e deu super certo então você que de repente vai comprar um branco gelo aí de alguma marca que não vinha pigmentação dessa parede você pode pôr um pouquinho de bisnaga preta vai pôr de pouco gente se for muito vai ficar preto e aí você mexe bem até dar tonalidade do branco gelo nesse gelo ali aquele cinza bonito ali e agora vamos e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau E por aqui, olha o resultado Minha gente, ó Ignora a sujeira desse chão Porque tem que lavar, mas Olha isso Quem te viu e quem te vê Olha que lindo, gente Que ficou tudo gelo Tudo nesse cinza maravilhoso Olha aqui Que perfeição Depois vai rolar vídeo de faxina A gente vai lavar tudo, né Limpar os trilhos da porta Mas, ó Que lindo Os pendentes até destacaram mais Ó Aí o armário vai aqui depois Vai o armário Aí aqui Vai a pia Com o cooktop Aqui E ali vai a mesa Aqui é a mesa, como vocês sabem Vai a mesa E uma paradora ali Então vai ficar bem bonitinho aqui Tá maravilhoso, gente Só precisa dar aquela faxinada mesmo Olha o teto Como ficou E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto